Olá meus amigos do canal Vida de Pescador Contos e Encantos. Já estamos aqui no Açude, Epitácio Pessoa, Buqueirão. Então rodear Vieta. Voltamos. Gente, galhada tem. O câmera é? Rafael. Galhada tem, pode observar, gente. Cheio de galhada, direita e esquerda. Sendo que, o que está dificultando muitas plantas, por mais que você tenha uma variedade de isca, a gente está trabalhando com isca de superfície, essa isca aqui é matadeira, gente. Não tem como eu não tirar, mas já comecei a fazer alguns arremessos. Só um, para dizer que não aconteceu nada, só um bote. Um ataque. Vamos repetir para ver se entra alguma coisa. O tempo estava legal, estava quente. Agora esfriou. O peixe começa a esconder. Mas vamos tentar aí. Uma dica para vocês aí. Eu não gosto de pescar dentro da água. Estamos protegidos aqui com botas apropriadas, né? A equipe. Mas fazer o que? É muita planta. E vamos mostrar aí umas dicas para vocês. Estou trabalhando com o nalho elastano. Uma vara da albatroz, né? Que eu recomendo. Você pode entortar até a ponta aqui, que não quebra. Um molinete aqui de dez rolamentos. E uma partida aqui específica de nalho. Se atrair a bater, não tora. Certo, gente? Tudo dentro dos conformes. E vamos lá. Vamos ver o que acontece aí. Vamos tentar arriscar novamente. Um pouco na frente. Uma isca de superfície. Vamos trabalhar dando os toques. Dá uns toques. Nada. É isso que eu falei para vocês. Isso aqui dificulta bastante. Por mais experiência que eu tenho. Se eu trabalhar com a isca anti-rosco. Tudo bem. Mas para esse horário não. Estou tentando aqui capturar o tucunaré. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Arriscar mais um pouquinho. Um belo arremesso. Mostra lá, Rafael. Estão trabalhando, trabalhando, trabalhando. O que estamos vendo bastante aqui é filhote de tilápia. Não é isso, Rafael? É. Muito filhote de tilápia. E muitos. Muito mesmo. Cheio, achei. Tilápia, com certeza. Mais uma tentativa aqui. Se por acaso não bater nada. Vamos para outro setor. Já mapeado pela equipe. Um setor de pedras. Aí sim. Eu gosto de pescar onde tem pedras. Eu particularmente. Sabe? Eu gosto. Galhadas também. Mas para quem pesca embarcado. Né, Rafael? É. Tem oportunidade. Melhor. Pegar uma canoa. Um barco de alumínio. E fazer uma ceva nessas galhadas. Tira o tucunaré. Certo? Tira o tucunaré. Deixa eu tirar um pouco aqui. Tira o tucunaré. Mas vamos dar sequência. Vamos dar sequência aqui. Aqui é calculado viu gente. É Garrita Ilhaná. É Molinete. É no nariz. Deu entrada viu. Deu entradinha lá. Aqui é peixe tranquilo. Deu entrada. Provavelmente. Uma suvelota. Praíra. Embaixo dessas plantas. À tarde. Muita traíra. De vários tamanhos né gente. Aqui tem traíra. Já pegamos traíra aqui. Em anos anteriores. Traíra de 2, 3 quilos. Mas tem monstros aqui. Tem trairões. Já pegamos muito tucunaré bons também. Tem outros peixes. Cará. Piau. Pescada. Pescadinha. Sardinha. Jacundá. Geofagos. Vamos lá. É. Realmente. Vamos ter que mudar de lugar. Com certeza. Mas estamos com isca viva. Estamos com camarões. Algumas dicas pra vocês. Como você arremessar. É uma seta aí. André. Dá umas dicas lá. De mulinete. Como arremessar aí. É. Pra não acertar a galhada. Coisa e tal. Hoje. Então. A ventania. O vento tá pouco. Chamamos assim. A água tá morta né. Não tem ondas. Então gente. Você tem. Você faz um cálculo né. Onde você quer colocar. Eu quero colocar no meio daquelas duas pequenas galhadas. Não as grandes. Então. A carretilha é preciso. Vai onde você quer. Né. Mas aqui também é preciso. Eu prefiro mulinete viu gente. Um arremesso aí ó. Uma isca boa de trabalhar. Muito boa de trabalhar essa aí. Muito boa. Muito boa. Então gente. É isso aí. É tentativo. Mas eu garanto a vocês. Antes de ir embora. Rafael. De capturar né. De capturar algum peixe. Mas vamos pra outro setor. Vamos tentar aí. Vamos demorar mais um pouco. Uma procura né. Esse resto da manhã. Tem a tarde e um pouco da noite. Ok gente boa. Então aqui é André Leão. Do canal Vida de Pescador. Pouco sem encantos. Rafael. As pessoas tem que fazer o que? Se inscrever e deixar o like né. Muito bem. Essa foi ser pra gente aí. Hoje a gente vai. Hoje não vai ser só o dia do peixe tá né. Hoje vai ser o dia da gente também né. É. O dia do pescador. Então meu amigo e minha amiga. Nos acompanhe. E até a próxima. Se Deus quiser. Tchau.